Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar de algo que muita gente tem pedido para eu falar sobre o lance do universo não ter matéria escura. Isso mesmo, aquele mesmo pesquisador lá da Universidade de Ottawa, o Rajendra Gupta, lembram dele? É o mesmo cara que propôs que o universo teria 26 bilhões de anos. Então, ele escreveu um artigo agora recente propondo que o universo não precisa de matéria escura. Olha só que interessante! Então, vamos entender essa história toda, este novo modelo da cosmologia, que seria... Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não se esqueça, passe lá agora, spacetodayplus.com.br barra premium. Estou na luta aí para chegar a mil assinantes até o eclipse. Faltam aí 20 dias, 19 dias, na verdade, ou faltam um dia a menos já, e nós estamos com 935 assinantes, ou seja, preciso de 4 assinantes por dia. Será que eu consigo? Acho que não, mas eu conto com vocês. Então, vá lá agora, spacetodayplus.com.br. Primeiro que você pode instalar ele gratuitamente, tanto no Android como no iOS. Maldição do REC. E se você achar que o trabalho está legal, que vale a pena, assine por R$29,00 por mês, menos de R$1,00 por dia, e você vai ter acesso aí a conteúdos inéditos e exclusivos para vocês, conto com a participação de todos. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar de uma teoria aí que surgiu, ou de uma... Podemos dizer que é uma teoria, né? Pelo menos uma explicação para o universo, né? Então, se a gente pegar a cosmologia da maneira como a gente conhece, a cosmologia, ela é... O que rege o universo é o modelo conhecido como modelo Lambda-CDM, onde duas coisas são principais nesse modelo. Uma é a energia escura e a outra é a matéria escura. A energia escura, que seria responsável aí pela expansão acelerada do universo, seria uma força, né? Que agiria expandindo o universo de forma acelerada e a matéria escura, que seria aí um componente que manteria as galáxias unidas e tudo mais, teria mais a ver com a gravidade. Essa que é, mais ou menos, a ideia de tudo isso. Quando você adiciona matéria escura, energia escura, você tem, então, como explicar muitas coisas do universo, baseando aí, no caso, com esse modelo Lambda-CDM, a gente chega à conclusão, por exemplo, que o universo se formou há 13.7 bilhões de anos atrás, num evento de expansão e tudo mais, que a gente chama de Big Bang. E aí você tem várias e várias evidências que estão de acordo com isso, como a radiação cósmica de fundo, as galáxias que você observa estão aceleradas, distribuição de elementos químicos no universo e por aí vai. Porém, não é um modelo perfeito. Como o próprio nome já disse, ele é um modelo, ele não é perfeito. Então, existem coisas que ele não consegue explicar. E aí, nessas brechas, entram novas teorias, novas ideias para explicar o universo. Muito bem. Então, o pesquisador lá da Universidade de Ottawa, o nosso queridíssimo Rajendra Gupta, que ficou famoso alguns meses atrás. Eu fiz o vídeo quando ele falou que o universo teria o dobro da idade dele. E agora, na verdade, ele vem com esse trabalho aqui, que é como se fosse um complemento daquele trabalho que ele postou algum tempo atrás. Muito bem. Esse pesquisador propôs uma solução para explicar o universo onde você não precisa da matéria escura. Isso mesmo. O modelo do Rajendra, ele é baseado em duas teorias muito interessantes. Uma delas é conhecida como teoria de Coupling Constant Variables. São as, como que a gente pode traduzir isso de uma maneira mais simples, né? Que são as constantes que são acopladas. Será que a gente pode traduzir dessa maneira? Que tem toda uma teoria super complicada por trás disso. Eu vou deixar o artigo aí original das Coupling Constants Variables. Vou deixar aí para vocês, para vocês darem uma olhada. E também na teoria da TL. O que é a teoria da TL? Constantes de acoplamento covariantes, tá? O jeito certo de traduzir é esse. Porque é Covariants Coupling Constants. Ou seja, a teoria das constantes de acoplamento covariantes. Essa é uma teoria. E a outra teoria é a teoria da Tired Light. Ou seja, da luz cansada. Que também é uma outra teoria que existe já há muito tempo. Uma teoria aí, baseada em coisas aí do Fritz, Fritz Week e tudo mais. Lá na década de 30. Uma teoria muito interessante que diz que a luz, como se a luz fosse cansando. À medida que ela vai se propagando no universo. Na verdade, o modelo dele é baseado nessas duas. Que quando elas são combinadas a CCC. Então, o modelo que a gente tem hoje, vamos lá. Para explicar o universo, é o modelo Lambda-CDM. Onde Lambda é energia escura. CDM é matéria escura fria. O Rajendra está propondo um novo modelo. Chamado CCC mais TL. Onde o CCC vem do constant coupling covariant constant coupling. Mais o TL, que é o da Tired Light. É o da luz cansada. Esse modelo, então, combina essas duas ideias sobre como as forças da natureza vão diminuindo ao longo do tempo cósmico. E como a luz vai perdendo energia quando ela viaja a longas distâncias. Então, a CCC, que é a Coupling Constant Covariant, diz sobre a diminuição da força ao longo do tempo cósmico. E a Tired Light, a luz cansada, diz como a luz perde energia quando viaja a longas distâncias. Esse é o modelo que ele criou. Eu vou deixar o artigo que ele escreveu aí também na descrição. Para quem quiser entrar na matemática, que você vai ver que é uma matematicazinha pesada ali para você resolver. Mas está tudo ali no artigo dele. Muito bem. Ele pegou esse modelo dele e aí ele precisa dar uma testada. Então, ele foi lá e testou. Ele testou o seu modelo em algumas galáxias. E ele viu que para algumas galáxias que ele testou ali, o modelo dele funcionava muito bem. Esse modelo dele tem uma coisa muito interessante. Ele, por exemplo, explicaria o fato de ter aquelas galáxias impossíveis do James Webb lá no início do universo. Mas por quê? Só por um motivo. Porque, de acordo com o modelo do Rajendra, esse modelo agora, ele, na verdade, ele confirma o trabalho anterior dele. Qual que é o trabalho anterior dele? É o trabalho sobre a idade do universo não ter 13.7, mas sim ter 26.7 bilhões de anos. E aí, com o universo tendo 26.7 bilhões de anos, você não precisa da matéria escura para explicar o que aconteceu com o universo ao longo desses 13.7 bilhões de anos. Com 26.7 bilhões de anos, tudo que a gente observa ali se encaixaria perfeitamente. Ou seja, o universo teria basicamente o dobro, o dobro da sua idade. Ele diz que na cosmologia padrão, a gente diz que a expansão acelerada do universo é causada pela energia escura. Mas, na verdade, essa expansão, ela se deve ao enfraquecimento das forças da natureza à medida que ele expande, e não à energia escura. E ele fala também que os desvios para o vermelho, os redshifts, referem-se ao quanto a luz é deslocada em direção à parte vermelha do espectro. O pesquisador analisou dados de artigos recentes sobre a distribuição de galáxias em baixos redshifts e o tamanho angular do horizonte dessas galáxias, e aí chegou nessa conclusão. A gente sabe, né, esse aí não é o primeiro, o Rajendra, ele não é o primeiro a, vamos dizer assim, desafiar a matéria escura, matéria escura e energia escura. Como esse nome escura, né, vem do fato de ser algo desconhecido, como a gente não conhece, a gente dá esse nome. Pode ser que nada disso exista mesmo, pode ser que tenha explicação, pode ser que tenha partículas, pode ser que tenha tudo mais. Não é esse o único modelo que desafia as ideias de energia escura e de matéria escura. Só que esse aqui é o que está tomando, vamos dizer assim, maiores proporções, é o que está ficando mais famoso, principalmente porque ele liga ele ao outro trabalho dele que diz sobre o dobro da idade do universo, e aí essas coisas todas se complementam, e aí ele teria uma explicação meio que completa, né, pra explicar não só o fato do universo ter o dobro da sua idade, mas também o fato do universo não precisar da matéria escura, também não precisaria da energia escura para existir da maneira como ele existe. Então tá aí, o que você precisa agora para que um modelo ganhe força, é assim em todas as áreas, é ir atrás cada vez mais evidências. Então o modelo, como a gente fala, né, o universo nasceu com o Big Bang? A gente não sabe, pode ser que não, mas o modelo do Big Bang é o que ele tem mais evidências ali pra explicar ele. Ah, tem coisas que ele não explica? Tem coisas que ele não explica, tem coisas que outros modelos explicam, mas tem coisas também que esses outros modelos não explicam, e assim é a luta de quem trabalha com tudo isso pra entender, tanto como o universo surgiu, como o universo evolui. Então está aí, o modelo CCC mais TL seria uma explicação para o universo, um universo que não precisaria ter matéria escura pra existir. Diga aí nos comentários o que vocês acham disso, desse modelo ou de qualquer outro que desafia essa visão que a gente tem do universo. É muito interessante, na verdade é assim que a ciência é feita, é assim que a ciência vai evoluindo. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba. O vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Obrigado.